Clash of Clans dicas, visite agora! Go, 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 shawty It's your birthday, we gonna party like it's your birthday We gonna sip a party like it's your birthday And you know we don't give up E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área Mais um vídeo pra vocês, hoje um vídeo Muito bacana, eu tenho orgulho De trazer aqui pro canal, uma promoção Com o Portal Dos Créditos, o maior portal De vendas de gift cards Do Brasil, rapaziada, o mais Conhecido aí pra compra das suas Tão sonhadas gemas, e agora Também das suas Poké Coins Do Pokémon GO, rapaziada, então você vai Poder dar aquele up, aquela Do nada nos seus itens do Pokémon GO Comprando os gift cards Da Portal dos Créditos, rapaziada E hoje uma novidade Mano, uma novidade muito Bacana, o Henrique, meu brother Do Portal dos Créditos, chegou junto E falou, cara, vamos fazer uma bombada Vamos ajudar a galera aí a subir no Pokémon GO Então hoje, temos o orgulho De trazer aqui pro canal Bruno Clash Uma promoção muito bacana 1.200 Poké Coins Pra você gastar o Pokémon GO Como você quiser, rapaziada Muito top, muito bacana E é o seguinte, é muito Simples, eu vou colocar aqui na descrição Deste vídeo, o link pra você Poder participar, vai cair Numa tela aqui do Facebook Onde vamos fazer a promoção E vai ser muito bacana, rapaziada E só depende de você conseguir ganhar Então, fica ligeiro, se esforce bastante E você vai conseguir ganhar essa promoção Então eu vou mostrar pra vocês aqui A tela do Facebook No link da promoção Do Portal dos Créditos Aqui com o canal Bruno Clash, rapaziada E vai ser muito simples Você vai poder ganhar essa promoção Fazendo simplesmente isso daqui Indo ali nessa página aqui, ó Do Portal dos Créditos Da promoção Tem ali, ó Sorteio de 1.200 Poké Coins Portal dos Créditos E Bruno Clash, rapaziada Muito bacana São 10 dias Pra vocês poderem concorrer aí A este prêmio De 1.200 Poké Coins Então, tá valendo Já tá rolando Só colar lá agora E já participar Porque vai ser muito bacana E eu quero ver todo mundo Correndo atrás Dessa promoção Pra dar aquela bombada Comprar aquela mochila Muito top Você que ficou de olho Nos meus últimos vídeos Você viu que eu gastei Alguns vídeos atrás aí 1.200 Poké Coins Foi exatamente o mesmo A mesma quantidade E eu tunei minha mochila aí Deixei ela muito maior Consegui levar Muito mais Pokébolas Que era um problema Pra quem joga Pokémon Go E vai em lugares Que tem muito Pokémon Cara, deu uma tunada top Comprei vários Lucky Eggs Cara, foi muito bacana Foi muito top E nessa promoção É muito simples Basta você seguir aqui Os passos Pra participar Tem 10 dias Pra participar Você tá ali, ó Clicando em Confirme sua participação Em participar ali Você já participa Com um cupom, rapaziada Mas Você pode aumentar Como eu disse Dependendo da sua Força de vontade Ou gana pra ganhar Você pode conseguir aí Ter mais facilidades Pra poder ganhar Essa promoção aí De 1.200 Poké Coins Com o portal dos créditos Clicando aí Nas redes sociais No Twitter E seguindo no Twitter Clicando no YouTube E seguindo E se inscrevendo no canal E se inscrevendo no canal Bruno Clash Você ganha mais um cupom No Instagram A mesma coisa Você ganha mais um cupom E no Google Mais a mesma coisa Rapaziada Então Você já vai começar aí Com 5 cupons Se você seguir todos os passos Seguir nas redes sociais Você vai ganhar 5 cupons Pra começar a concorrer E batalhar aí Pela sua premiação De 1.200 Poké Coins Mas Não fica por aí Como eu disse Você pode batalhar ainda mais Rapaziada Você tem ali ó A possibilidade de convidar amigos Pra participar da promoção Convidando ali 10 amigos Você ganha mais um cupom Isso quer dizer que Se você chamar 50 amigos O que é muito simples Pelo Facebook Você convida lá 50 pessoas Você ganha mais 5 5 cupons Já vai concorrer com 10 cupons Agora imagina se você chamar Mil amigos Como é comum no Facebook Você ter mil amigos Você vai ter mais 100 cupons Rapaziada É muito fácil Muito top E só depende de você Como eu disse rapaziada Então é só correr atrás Que vocês conseguem Aqui embaixo Vocês estão vendo ali ó Tem a descrição O sorteio vai até dia 1 do 9 Rapaziada Então corra pra se inscrever Pra participar Aqui embaixo tem o regulamento Tem um cara já participando ali Muito ligeiro Ele deve seguir a página Do Portal dos Créditos Viu que tinha promoção nova Já correu pra se inscrever Muito legal Curti mesmo Guilherme Lacerda É o primeirão A participar A gente nem divulgou E o cara já tá participando Muito legal né rapaziada Então é isso aí Tem que correr atrás rapaziada Então vamos lá Participem aí da promoção Do sorteio de 1.200 Pokecoins Do Portal dos Créditos Com o canal Bruno Clash E não para por aí rapaziada Se você quer Comprar Comprar É Itens Para o Pokémon Ou gemas Para o Clash of Clans Clash Royale Você pode ficar tranquilo Nessa promoção O Portal dos Créditos Está dizendo Que se você não joga Pokémon GO E tá participando da promoção Você pode receber aí A sua premiação Em Gift Card Será em Google Ou iTunes Você escolhe E você vai poder utilizar aí No seu Clash of Clans Ou no seu Clash Royale Da forma que você quiser Rapaziada Muito bacana né Portal dos Créditos Sempre pensando em tudo E é o seguinte Se você quiser comprar Algumas gemas Para dar uma tunada No seu Clash of Clans Clash Royale Ou Pokémon GO Antes da promoção acabar Já para dar aquela preparada E quando vier É só complementar Cara Compre lá agora O link Para o site Portal dos Créditos Tá aqui embaixo O maior portal de vendas De Gift Cards Tá aqui embaixo Juntamente com O meu cupom Isso mesmo Você que é inscrito No canal Bruno Clash Tem um cupom De descontos Para o site Portal dos Créditos Onde você vai comprar Suas gemas Ou seus Poké Coins Com desconto Rapaziada Então é isso daí Uma dica muito top Hoje Já agradecendo novamente Ao Portal dos Créditos Tamo junto De verdade Molecada Muito obrigado Henrique Tamo junto Brigadão E é isso daí rapaziada Se você viu o vídeo até agora Já mete aquele like aqui E já escreve aqui embaixo Se você vai participar Da promoção Quero saber rapaziada Então é isso daí Não me venham Com papagaiadas É nóis Se inscreva no canal Para concorrer mais fácil É nóis Um abraço Fui Tchau 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 Tchau